Não te esqueceri Meu eterno amor Não sei viver Sem o teu calor Quando o dia acaba E a noite vem Choro sem cessar Por você meu bem Desde que você Se foi pra não voltar Espero um dia De ver você chegar Que será da lua Se não anoitecer Que será de mim Tão longe de você Que será da lua Não te esquecerei Meu eterno amor Não sei viver Sem o teu calor Quando o dia acaba Quando o dia acaba E a noite vem E a noite vem Choro sem cessar Sem cessar Por você meu bem Por você meu bem Tão longe de você Será de mim Tão longe de você Será de mim Nos anos 70 ainda A gente chegou nem nos anos 80 A gente tava falando Chegou nem na banda dos 60 Ainda né O Barichon Você resgata seu Luiz O Chico Luiz era o convidado especial do Barichon Que o Barichon na realidade era São Barichon Era uma batucada Que depois Mário Henrique entrou Com Carlinhos Santa Rosa também Que é um dos fundadores E começaram a inserir cordas E depois foi quando eu fui convidado Pra entrar Porque Mário Henrique precisou sair E pra tocar bandolim e cavaquinho Aí eu Por osmose Incorporei isso com o Chico Luiz Aí aprovou totalmente Era o paisão do Barichon Aí virou o lugar de São Barichon Barichon Porque aí ele misturou Samba Choro E também o tri elétrico Entrei com as guitarras baianas Foi o eletrificador E o barichon Cara E aí você faz as pazes com o seu Chico Luiz Definitivamente Foi Definitivamente Inclusive a gente chegou a tocar Com uma banda do sacento também Um pouquinho de rock Que legal Ele tinha uma guitarra 335 E um Snake Que eu dava pra ele Que era maior que eu tinha Mas ele reclamava que era fina demais Tocava violão clássico É É É Era Braço grosso Exatamente Mas ele era cobra Saudades E o Barichon cara Como é que foi esse Barichon Eu ouvi o disco do Barichon E achei isso maravilhoso Maravilhoso Inclusive Maravilhoso Aquelas canções Deveriam ser tocadas nos carnavais Aqui na Tua Até hoje As músicas são ótimas Eu to pensando em voltar aos carnavais Porque eu era muito carnavalesco Nos anos 70 principalmente De tocar em trio elétrico Eu inclusive Marcelo Tinuco Foi um grande parceiro que eu tinha Um grande cara Deus o tenha É Mas eu to pretendendo voltar aos carnavais agora com os velhos trilétricos Com o Barichon Pô que bacana Que bacana Tomara que dê certo Tomara também Mas depois do Barichon Você vem com a banda de 60 Aí vem a banda de 60 Também casualmente Essa entidade da música natalense E foi casual O monumento da música natalense É A banda de 60 realmente é Me orgulho muito de Tê-la comigo e ser dela Sim A banda de 60 Na realidade Era um sonho que eu tinha De fazer um show de MPB No Teatro Alberto Maranhão Sim E convidei Apriolisticamente Mário Henrique Meu companheiro de Boemia Mário Vamos sentar Para a gente começar a tocar um pouquinho Fazer um show de MPB Que o Mário gosta muito de MPB Porque a banda de 60 Era muito heterogênea Né? No sentido musical Musicalmente falando Então Começamos a sentar E sair Mas nunca saia MPB Só saia Jovem Guarda Porque eu já tinha um repertório pronto De outra hora guardado Todo malfado Eu já tinha algumas guitarras Tava no seu DNA Aí começava Aí começou a tocar Jovem Guarda Mas disse Não vai ser MPB não Vai ser Jovem Guarda Aí foi como Arregimentamos outros colegas De época Levi Bulhões Baterista dos Gênios Né? Aí Jorge Lira Que gostava muito de tocar Cavaquinho Né? Sérgio Fumaça no Contrabaixo Depois Marco Leite no Contrabaixo Ivanildo Carvalho Edmar Aí começou a ajudar a gente E virou E virou a banda de 60 E sempre foi essa formação grande Formação Big Band Big Band É, é, é Hoje a banda de 60 nós chegamos a 10 componentes Mas tocamos Nós tocamos a partir de 3 Guitarra, base bateria e baixo bateria Aí dá pra fazer Porque tem basinha que não comporta Fazer uma Big Band Nem 5 nem 6 Um sexteto não dá Pô, duas coisas Espaço geográfico E cachê É Que se você for Viver só de coberta Isso não dá Eu sabe muito Vocês sabem Vocês todos sabem muito bem disso Principalmente a classe É, é musical Musicista que pode Igual É verdade, é verdade É complicado Aí vai de 3 a 10 Mas, conta aí Como é que foi Como foram os primeiros anos da banda Os primeiros anos que foram Você se formando em Natal Você se firmando em Natal Firmando em Natal É, começamos a ensaiar Né? Na velha garagem lá Do Conjunto Alagamar Em Ponta Negra Fazendo as caixas de som Sistema de iluminação Eu pegava a lâmpada Red em carro Traseira, né? Aí botava uma luz dentro Aí ficava com um interruptor Tem tudo isso documentado É interessante Agora, começamos a tocar A convidado pra ensaiar Em lugares maiores Badaladeira De repente pastel lá em Ponta Negra Até o café desse, cara Olha só O café desse do Zeca Que era O máximo da boemia de Natal Cobras A velha guarda Eu consegui Entrozir Jovem Guarda Do Café Nisse Acredita? E Chico Luiz tocando Jovem Guarda do Café Nisse Foi fantástico, cara Que legal Até o Café Nisse Fechar as portas O último dia Quando o Café Nisse Encerrou as atividades O gran finale Foi a banda dos 60 Ensaiando lá, cara Que massa, cara Aí a partir daí Não parou mais a banda, né? Estamos aí já com várias modificações Muito... Nós somos muito mutantes, né? A banda surge ali no início dos anos 80, né? É, são... Acho que chegando a 35 anos já de existência Por aí, é Então... Só que nos anos 90 Teve todo aquele revival da Jovem Guarda Nos anos 90, né? Foi Renato, seus blue caps voltou... Voltou... É, fazer uma coisa Na verdade, nunca pararam Esses caras nunca pararam Nunca pararam Agora houve uma baixa muito grande De Jovem Guarda e de rock no Brasil Sim Eu tive essa antevisão Aí disse Eu vou fazer a banda dos 60 Eu vou dar um pau mesmo na banda dos 60 Aí foi quando eu dei aquele upgrade na banda E a banda cresceu muito, né? Aí, inclusive, a mídia Se interessou muito pela banda Que eu agradeço demais Eu tenho uma honra muito grande E ser sempre procurado por vocês Isso pra mim é fantástico É fantástico É a retroalimentação da gente, né? Na mídia, cara É simbiótico A banda dos 60 sempre foi Nós caímos na graça da mídia Isso é fantástico, cara E a banda tá aí Que massa Cada vez mais Hoje nós temos filhos e netos tocando já É a saga A banda dos 60 tem a saga já hoje Seu filho te acompanha na banda dos 60? Acompanho Lobinho contra a baixista da banda dos 60 hoje Chico Luiz é o nome dele Que legal Lobinho É Bom, a gente vai ficar com o clipe agora da banda dos 60 E a gente volta depois A gente dá volta pra mais papo aqui com o Reinaldo Azevedo Da banda dos 60 Vamos lá Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando pois não é Ele é igualzinho a você Quem sofre como eu Por que fazer chorar Pra sim a quem te ama Se você pensa em você Chorar a quem quer Chorar a quem quer Chorar a quem quer A quem só pensa em você Um dia sem tirar Um dia sem tirar Que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Porque fazer chorar Eu não tenho fé Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Por um coração que só me quer Amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Um, dois, três, vai! Ah, deixa essa boneca, passa-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor Reinaldo Azevedo aqui de volta Cara, a gente vinha falando Falamos do Barichon A banda que você teve com... A banda de samba, né? Samba, choro e frevo Exatamente, estou aqui com o registro aqui do Barichon É uma linguagem cigana Pois é, Barichon aqui Primeiro disco E chegamos aqui ao primeiro disco da banda dos anos 60 Que é esse aqui, né? É o melhor da Jovem Guarda O melhor da Jovem Guarda Gravado pelos estúdios, estúdio e produções Meu querido Jota Marciano Grande Jota Esse aí, esse disco é de que ano? Você lembra? Eu lembro Você sabe que Lobinheiro é pequeno Deve fazer uns 18 anos Ah, então demorou tanto assim pra banda dos anos 60 gravar? Demorou porque a turma era irresponsável demais Era igual ao Barichon Não sei qual era mais irresponsável dos dois Mas o Barichon gravou A banda dos anos 60 gravou Reinaldo Azevedo gravou E foi assim É, todo mundo acabou gravando Foi assim, todo mundo acabou gravando Pegou gosto Aprendeu o caminho das pedras E foi assim E de lá pra cá Vem com uma produção muito bacana Porque você lançou esse instrumental Instrumental Era outro som que eu tinha Fazer um CV instrumental Adoro esse disco Quanto é a história desse disco? Você gravou todos os instrumentos desse disco? Todos os instrumentos Acho que eu gravei uns De 12 a 20 instrumentos aí Diferentes Caramba Parte por parte, né? Na época só Três pessoas tinham gravado esse disco Fora Foi Phil Collins e Paul McCartney E Reinaldo Azevedo Que bacana Então, mas O J. Marciano teve muita paciência Porque a gente teve de fazer uma guia E aí acrescentando os instrumentos E reequalizando Não por um E eu adoro o repertório disso Isso aqui tem a Paxe A Paxe O grande Hank Marvin Um dos pais da estatutária Porque eu sou fã, né? Tem uma influência muito grande Com certeza, com certeza A gente tem aqui O Milionário Que já citamos no programa anterior Os Incríveis, né? Uma música que é muito marcante Na sua formação, né? Eles gravaram duas vezes The Cleveries e Os Incríveis Aí tem Ghost Riders in the Sky Que é um clássico do Country Americano Que é o tema do meu videoclipo Corveiro Exatamente Vamos mostrar aqui ao fim desse vídeo Ah, legal Temos aqui The House of the Rising Sun Que é o grande clássico do Animals, né? 65, 66 O Dólar Furado Aí entrou O tema do Dólar Furado, né? Um grande Western Você é um grande fã de Western Sou Fã de Western Muito fã de Western Western e cangaço também E cangaço também, né? Que é o Western A Nordestina É o épico nordestino É verdade É o épico brasileiro Pra mim, eu entendo que é um cangaço E a banda do 60 também gravou um DVD, né? Que estamos assistindo Gravamos um DVD Sem contar com outros Tantas imagens que tem aí pela internet Tem muita coisa Tem muitos fragmentos Fora esse DVD, tá? Tem shows que a gente faz, pessoal Grava e joga É legal, tem muita coisa E, cara, como é que é? A banda do Anderson tem 35 anos Uma formação enorme Dez integrantes Como é que vocês mantêm aí essa formação? Como é que é tocar com essa galera? Jorge tá desde o início da banda, né? Jorge, desde o início Jorge Lira Meu querido Jorge Meu irmão Jorge, é Pois é, você acabou casamentos No meio desse tempo E continua casado com o Jorge até hoje É, eu sou casado com o Jorge E com o Mário Henrique Mas com o Levy também Sempre eu me encontro com o Domingo É um pra cada uma Uma não, meninas Uma personagem Uma criatura A banda de 60 São dois grandes segredos Um é a simplicidade Sim A banda de 60 Nós não somos melhores Também piores que ninguém, né? Sim Mas não somos também aqueles Instrumentistas Não sei o que lá Não sei o que lá Não sei o que lá Mas existe uma coisa Na banda de 60 Que a banda de 60 Não tem chefe Tem o band leader Que tem de ter O cabo que puxa Mas o que existe Na banda de 60 Se chama amor Nós somos uma grande família Mesmo por essas mutações todas A banda de 60 Sobrevive pelo amor Que nos une A gente se pobre E rapaz Vamos ensaiar Toma saudade Vamos nos ver Mais um pouquinho É assim, cara Então o grande segredo Da gente é esse Uma pitada de rock E a gurizada agora, né? E a gurizada Tá me chegando, né? Meus filhos Meu neto Filho Tem Marquinhos Tem filho É baixista É É Mário Henrique Do grande músico Então Muito dos nossos É É Velhos Roqueiros dos anos 60 Hoje tem filhos e netos Tocando E tocando rock and roll, cara Legal É a saga A grande saga É isso aí Bom, vamos ver agora Seu clipe Vamos O Corveiro O Corveiro Fala um pouco Fala um pouco desse clipe aí O Corveiro foi invenção De Jota Marciano E Dedé Casado Com Castelo Casado Sim Eu tenho personagem Uma personagem Um personagem Nos anos 70 De História em Quadrinhos Com o Grupec No qual Eu sou um dos fundadores Junto com meu querido Emmanuel Amaral Anchieta Fernandes O Grupec é o grupo de Grupo Pesquisa História em Quadrinhos Rio Grande do Norte Isso no começo dos anos 70 Em 69, 70 A gente já estava formando o Grupec Então o Grupec Era um grupo de pesquisadores E desenhistas de quadrinhos Que começou de forma bem Bem Amadora Amadorista Aí nós recebemos o convite Luiz Maria Alves Para começar a desenhar Para o Diário dos Associados Aí assim foi Sim Mas daí Corta para 2018 E o Corveiro Aí pronto É porque o Corveiro É baseado num personagem Que eu tinha chamado Corveiro Que era um jagunço nordestino Aí tomando umas 3 ou 7 Com o pessoal Lá no Bad Bari Barbosa Nosso saudoso Aí rapaz Por que você não faz o clipe do Corveiro Isso que é isso bicho Tu não tem um personagem Que você matou Enterrou o Corveiro Vamos desenterrar o Corveiro E você gravou Ghost Rider de Sky E dá certinho Assim foi E tá aí o clipe do Corveiro Pois vamos ficar aqui Com o clipe do Corveiro Aqui com o Reinado Azevedo Da banda dos 60 Aqui no Alta Frequência Oh que maravilha Azevedo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Alta frequência de volta com o Reinaldo Azevedo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto